Eu estou aqui com o meu amigo Isaac e com a minha amiga Júlia E gente, a gente está mandando aqui para fazer o desafio, afunda o boia E ele, o Isaac, ele vai perguntar, afunda o boia, a gente vai ter que responder A Júlia levantou ali Pode deixar na piscina Pode deixar na piscina A Júlia Está aqui Boia Deixa aí Está aqui Ei, deixa passar Vamos, vamos Eu acho que o fofo te afunda Afunda o boia 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 Não, é meu, é meu, eu amo ser boia Mas ele tem boia É, Júlia A Júlia Boia 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 Boa Boia Boia Posso Boia Boia Ai, boa Boia Boa Boia A gente olha! Eu acho que afunda! Afunda! É afunda! Já falou afunda! Tá bom! Eu tô com um pouco! Vai, mais um! Vai alguma coisa que afunda! É! Tá com isso! Oi gente, eu tenho uma notícia para dar, o copo te afunda Afunda Ah não Não, afunda Ah é, foi a funda Você ganhou Põe a minha funda Manda mais na frente, Isaac Afunda Afunda Não, afunda É, agora é mesmo Agora não Apunda, boia Afunda, por causa que aquilo afundou Boia, não, afunda, afunda Afunda, afunda Olha aqui, se eu deixar assim, afunda Afunda, afunda Eu falei, afunda Eu consegui Pega os copos, eles estão se afogando, tadinho Boia Boia Boia, boia, boia Boia, boia, boia Acho que é boia Acho que é boia Boia Tá, vai, vamos ver Eu nem vi Afunda Afunda? Não, boia Aqui está avançando Boia, boia Boia, boia 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 Afunda Mas isso aí? Afunda Isso aí é a forcinha, né? Afunda 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 Boia Afunda Afunda Bacon Afunda 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 Boia Arjun Afunda Ah Eu já ganhei, eu já ganhei! Não! Então... Já acabou tudo! Já acabou tudo! Então, gente! Se você gostar do seu like, se você gostar do seu like, se você gostar do meu vídeo, tchau!